Promoção novamente aqui da Super Ofertas, eu vim trazer pra vocês alguma das melhores opções de smartwatch que tá aqui atualmente. Junto com ela, pessoal, tem a opção Choice também, que promete entregar o produto em até 14 dias. É o mais rápido, assim dizer, é o modo expresso, né? Enfim, vou contar tudo pra vocês nesse vídeo aqui de promoção. Vai ter algumas opções aqui de smartwatch que eu vou deixar de lado, pessoal, mas que eu vou colocar na descrição, tá? Vamos começar então aqui de cara com a linha Zblaze, o Zblaze Beyond 2 aqui. Fazia tempo que eu não trazia ele, né? E na época ele tava custando entre 250 e 270 reais. Era um preço um pouquinho salgado, porém agora aqui tá abaixo dos 200 reais. É um preço interessante, levando em conta que ele tem GPS e uma tela AMOLED, cara. Então, você que tá pensando em adquirir um Zblaze, a hora é agora. Junto dele também tem o Choice, então aqui vai ser rápido pra você receber no caso, né? Se você vier em compra aqui, pessoal, lembrando, tem esse cupom aqui de 10 também, aplicado. Então, ele vai sair por 190 reais. É um preço bem interessante pro smartwatch da marca Zblaze. Lembrando também, caso você for comprar mais de duas unidades, eu não aconselho, tá? Aconselho você sempre adquirir uma só, que não tem a chance de ser taxado. E outra coisa que algumas pessoas comentaram a respeito da categoria Choice aqui, é que tá taxando mais os smartwatches. Cara, eu sinceramente não acho que tá acontecendo isso, tá? Porém, no meu caso, que eu comprei na categoria Choice, passou pra mim tranquilo, não foi taxado, tá? Mas pode ser que realmente, sim, aumente as chances. Mas, enfim, cara, muito bom preço. Aconselho ainda mais tratar por um aparelho da Zblaze, né? Um dos últimos lançamentos, que tem uma tela AMOLED, um GPS e algumas opções ali de recursos, junto com um sensor muito bom que ele apresenta, tá? Lembrando que ele não vai ter muitas opções não de recursos. Ele não tem chamada, não vai ter uma fluidez boa de tela. Ele é um pouquinho travado. Então, eu recomendo você ver um vídeo antes de tá adquirindo ele. O próximo aqui, pra começar, os EVOS. Cara, ele é antigo, eu sei disso. O DT7 Max, cara. O DT7 Max é uma das linhas ali, parecido com o EVO, que eu achei com o melhor custo-benefício aqui, tá? Levando em conta o sucesso dele. Ele vai tá por R$110, é um smartwatch bem antigo. Eu, sinceramente, não aconselho você pegar. Aconselharia você pegar um desses EVOS novos aqui, tá? Que, além deles, vai ter uma tela AMOLED, vai ter uma fluidez de tela também muito mais elevada. Além do processador dele, que vai apresentar muito mais recursos. Porém, vai ter só na cor branca aqui, tá? Esse é o porém dele aqui, no caso. Dá pra você trocar as pulseiras. Vai ficar tipo um preto meio prata aqui. Essa cor preta aqui, eu não sei quando o vendedor vai lançar. Então, você tem que perguntar pra ele, beleza? Lembrando que tem esse cupom 10OFF aqui também. Vai ficar por R$160 o aparelho. Vai ficar bem interessante o preço, na minha opinião, né? Outro da lista aqui é o HK8 Pro Max, que é bem parecido com o HK9 Pro, né? Ele vai ter uma tela em 60 Hz, uma tela AMOLED também. Diferente do outro, ele vai ter aqui duas pulseiras a mais. Aqui o preço aumentou um pouquinho. Tem a versão aqui mais barata. Calma aí. Essa versão aqui, pessoal. Dele sozinho, tá? Com a pulseira em laranja. Então, aplicando o cupom, vai ficar por R$180. Eu acho que vale a pena, já que ele estava antigamente por R$230, R$240. Estava um pouquinho mais caro. Agora, pode ser que seja interessante pra você, né? Vamos lá partir pra Come, então, novamente. O Come C81, que é o novo lançamento da Come C. Eu aconselhava vocês a pegarem no lançamento mesmo. Passou. Agora tá um pouquinho mais caro. Quem pegou ali na época, pagou R$130 a R$140. Era um preço bem interessante. O que agora esteja ruim, tá, pessoal? Mas está com preço ali médio. Pelo que ele vai apresentar aqui de recursos, tá? Ele vai contar com o Zoom Display. Vai contar com uma tela AMOLED. Uma tela de 2.0. Sem modo esporte. Cara, ele é bem completo, tá? Ele é bem completo mesmo. Só não vai ter o GPS aqui. Vai ter esse cupom de 10OFF também. A mesma coisa ali, só que indiferente, né? Partindo pra esse Come agora, o Come C61, cara. Come C61 fez bastante sucesso. Tem vídeo no canal a respeito dele. E agora pouco mesmo que eu abri pra selecionar pra vocês, ele tava custando R$100, pessoal. O vendedor acabou de aumentar o preço aqui. Lembrando que é o oficial. Então, pode ser que na hora que você for abrir o link, esses relógios aqui, pessoal, estejam mais caros ou estejam mais baratos, tá? Vai depender muito aqui da demanda dele. Por exemplo, ele vai vender tal quantidade, ele vai baixar o preço, claramente, né? Pra poder compensar. Mas, vira e mexe, ele coloca sempre a R$100. Aí, nesse caso, vale mais a pena, tá? Não que aqui esteja ruim. Você aplicando esse cupom aqui, vai pra R$118. É um preço bom já. R$118 é um preço muito bom pelo que esse smartwatch vai oferecer pra você. Ele tem 1.9 polegadas. Vai ter uma tela TFT HD. Não é uma tela AMOLED. Sem modalidades de esporte. Ele vai lembrar bastante que o Come C81. A diferença é que ele vai ter uma tela inferior. Mas em recursos, ele vai ter chamada. Vai ser bem parecido. O outro, o Come i31, cara. Esse aqui tá bem interessante o preço. R$140. Com esse cupom aqui, ele vai pra R$133. Diferente aqui do Come C61. Ele vai ter tela AMOLED. Vai ter um design diferente, né? Bem diferente mesmo, até do Come C81. E, cara, eu prefiro mais o design dele, tá? Em recursos. Tem vídeo no canal pra quem tá curioso aí. É uma das melhores opções, sem dúvidas, pessoal. De formato redondo. A não ser a melhor opção de todas. Nesse preço aqui. Ele vai ter a tela AMOLED, como eu falei pra vocês. Vai ter sem modo de esporte. Vai ter uma bateria ali razoável. Mas que funciona bem pelo preço que oferece. Vai ter... É... Que mais? A chamada de ligação. Recursos. Diversos recursos, né? Padrões de Ivo mesmo. Só que pela tela dele, cara. Que chama mais atenção. Junto com o som display também, né? A tela em segundo plano. É o que chama mais atenção. É um relógio muito bonito pelo preço que oferece, cara. Sinceramente, é uma das melhores opções aqui, redondo, custo-benefício. Que você vai achar, tá? Junto dele, o Comi-C61. É... Custando 100 reais. É disparada a melhor opção, sem dúvidas. Mudando aqui pra Mi Band. A Mi Band 8. A recém-lançada, né? Com a versão chinesa ainda. Que tá com aquela polêmica lá. Do idioma só inglês e chinês. E pra você usar o idioma inglês. Você tem que mudar a região do celular pra inglês. E se você coloca a região do celular pra português de novo, pessoal. Ele volta pro chinês. Cara, é complicado. É um baita de um problemão que a Xiaomi tá trazendo aqui. Sinceramente, não dá pra aconselhar você a pegar ele. Porque não é garantia, pessoal. De que vai vir o português, tá? Não é garantia nenhuma. Só na versão global. Aí é oficial mesmo. Porém, comprem em risco, tá? Comprem em sua conta em risco. De que ele só vai ter o idioma mesmo em inglês. E você tem que usar em inglês mesmo, tá? O celular também. Pra quem tá pensando em comprar. Pra quem tava esperando, né? Vale a pena agora. Mas pra quem quer ter o idioma em português. E quer pegar a versão chinesa ainda. Cara, vai na Mi Band 7. Só lembrando, pessoal. Que não vai ter o Alexa, tá? Só o idioma em português mesmo. Português de Portugal. Mas já é uma opção boa. Pra quem quer uma Mi Band. Lembrando que a diferença dela aqui pra Mi Band 8. Vai ser a tela fluida, tá? Não é tão fluida assim, não. Vai ter, tipo assim. A diferença de 50 Hz na Mi Band 8. E nessa aqui, 30 Hz. Não é uma diferença tão grande. Mas tem, tá? E a tela um pouquinho mais bonita, só. E também o brilho automático. Pronto. Agora já foi tudo. Mas enfim. Aqui pelo menos vai ter o português. Vai estar por R$165. Um preço muito bom mesmo. Aqui a mesma coisa. Esse cupom aqui não vale a pena. Vai aplicar. Porém, para uma Mi Band aqui, cara. Eu aconselho você a pegar, tá? Pra você que quer uma, no caso. Já você que quer uma das mais recentes bands, né? É uma competidora aqui, diretamente da Xiaomi. A Huawei Band 8, no caso. Ela vai ter o português incluso já. É a versão global, tá? Vai estar por R$210. Não tá em promoção. É mais pra você ter uma opção mesmo. Em caso, queira adquirir ela. Eu aconselho, sinceramente, você ir na Mi Band 7. Caso você esteja em dúvida entre as três aqui. Já que aqui vai ter o português. E vai ser a mais barata de todas aqui. Até então, né? Até o momento. Basicamente, essas aqui são as promoções que eu achei mais interessante. Dá pra perceber, pessoal, que tá dando uma replicada, né? Ou são os mesmos produtos sempre. Mas é que, infelizmente, pessoal. As outras marcas não trazem grandes descontos, né? Apenas essas aqui mesmo que vocês estão vendo. Não que esteja ruim. Tá muito bom o preço. Inclusive, eu vou dar destaque pro HK9 Pro. Que tá por R$160. É um preço muito bom, pelo que ele oferece. Outra coisa aqui são os Come. Que tá bem interessante também. E, por fim, os Eblaze também. Que tá muito bom o preço. De resto, são os mesmos produtos que vocês sempre veem aqui no canal. Lembrando que vai ter uma promoção boa no final do ano. Ali em novembro. É a promoção de peso mesmo. Ali vale muito a pena. Mas, enquanto isso, tem essas pequenas promoções aqui do Choice. E as super ofertas. Vou estar sempre trazendo pra vocês a cada duas semanas, tá? Basicamente é isso, então. Eu vou deixar o link de todos aí na descrição. Lembrando que eu vou deixar mais links também, tá, pessoal? De outros smartwatches que eu achar aqui no caminho. E, basicamente, é isso. Caso vocês gostarem desse vídeo aqui, eu peço pra você que deixe um like e também se inscreva no canal. Pra tá acompanhando aqui informações, lançamentos e notícias tudo pra vocês. Gente, muito obrigado. E até mais.